Fala aí Platinovski, você tá bom? Começando aqui mais um vídeo de Projective, tropa. Olha só a quantidade de bomba, hein? Hoje nós vamos limpar o mapa, tropa. Limpar mesmo. Vocês podem ver que eu tô em primeiro lugar, né, tropa? Top 1 solo, bem. Amanhã, terça-feira, 8 horas da noite, tem live aqui no canal, tá bom, tropa? E outra, se você não assistiu o vídeo ontem, tem o link na descrição do vídeo, valeu? Aparentemente, parece que ele é BR, viu? E tá aqui no centro de droga. Vai ser um mega ride online, bem. Platin! Já tomou um ridezinho online hoje, Platinovski? Tô sabendo se você tem que colocar a mira 8x aí na Crosbo, viu? Platinóvski aí no Free Fire, viu, bem? Aí, ó, Platinóvski acabou de chegar, tropa. Platin! Platin! Cadê você, bem? Ali, ó, você, 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 eu libeu, você, você, eu libeu, você, eu libeu, você! Oit, 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 e a sete, morreu igual bosta. Platin, respeito o alfa, bem. Quem morreu igual bosta? Platin, muito obrigado, Monte Barley. Monte Barley, Platin, esse é um nome ou é um xingamento, bem, ou é um palavrão? Platinóvski do céu, bem? Olha ele aqui, a gente tem que ter liberado com o Oxum, ele tem que morrer com a bota. Respeito ao Alpha, bem. Muito obrigado pelo último de nós, tamo junto é nóis. Já vamos meter ele em Raide aqui, troca, que ele vai nascer de novo. Ele nasceu na cama, então ele tem a chance, ele tem duas vezes ainda, troca. Abando. Ainda tem chance de nascer perto do território principal. E ainda tem chance de nascer no local perto, né, troca, da morte. Então tem duas vezes pra nascer ainda, já nasceu de novo. Bom, galera, vou fazer o seguinte, vou quebrar todas as portas aqui primeiro. Vou nem quebrar a parede, vou quebrar a porta. Boa. Achei a bomba sempre certinha aqui, galera, pra ser mais rápido. Pra mim falta o peitoral ainda, troca, de energia, de energia não, de choque. Eu demorei pra pegar, troca, pra comprar, e aí acabou já, né, como já é o último distribuidor. E aí acabou, a loja já sumiu, né, troca, já não dá pra comprar mais. Ó, falou em... Caraca, troca, até o Platinum tem peitoral de steel aqui, ó. Peitoral de steel não, meu Deus do céu, como é que chama isso aqui, troca? Aquele negócio que protege de bala, né. Let's in. Esqueceu o nome, Platinum, ó. Boa, já pegamos o Gabinels. Quantos ember? Ó, o peitoral de choque aqui, troca, boa. Doze ember, boa, Platinum. Muito obrigado, bem, tamo junto a nós. Caraca, tropa. E arma lendária ainda, ó. Platinum, ó, mira 8x, boa. Eu não vou pegar a loot, troca, vou deixar esse loot sumir, tá, porque... Hoje é os últimos minutos de servidor, tá, tropa? Falta em torno aí de 3, 4 horas pra acabar o servidor. Então eu não vou nem levar a loot pra base, tá? Ele acabou trancando ali na parte de baixo, não sei como que ele fez isso, mas trancou. Ah, vamos. Vou pegar ele pelas costas aqui, troca. Olha ele lá. Ai, Platinum, surpreendeu. Ele pegou o chute, ele morreu igual a bosta. Aqui não é feito, Alfa, bem. Muito obrigado, Pelut, por isso nós, tamo junto a nós. Bom, agora... Não, ele pode nascer mais uma vez ainda, troca, perto da morte. Perto do local que ele morreu, ele ainda pode nascer mais uma vez. Então vamos ficar esperando que ele vai aparecer, ó. Já apareceu. Tá rodeando aqui perto da base, ó. Vem cá. Oi, Platinum. TTC liberado, TTC liberado, no chute, 3 e 45, morreu igual a bosta. Platinum, respeito ao Alfa, bem. Muito obrigado, Pelut, por isso nós, tamo junto a nós. Volta pro Lob, bem, sua base. Eita, Platinum. Galera, é porque eu tenho muita bomba ainda. E tem umas bases lá perto da minha, que eu quero raidar, troca. Que eu acho que é um cara que tá farmando, ele tem pouco Ember na base. Só que ele tá farmando, troca. Então eu quero muito raidar ele antes de acabar o servidor, né. Vamos quebrar o gabinete, vamos ver se o gabinete quebra, troca. Abando. Abando. Quebrou. Não quebra, troca. Fica flutuando, ó. Tá vendo? Ele não quebra, troca. Vamos ver o que dá pra pegar mais aqui. Vou esperar aqui um pouquinho, troca, até o loot sumir. Aí já vamos raidar uma outra base ali, rapidinho. Eu acho que o cara vai tá online também, então vamos raidar, troca. A gente tá acabando já, né, troca. Como eu falei pra vocês, galera, nesse vídeo aqui eu vou ficar até zerar a hora do servidor, troca. A gente vê o que vai acontecer, tá. Vou quebrar mais essa parede aqui, troca. Abando. Vou jogar mais uma. Quebrou. Pronto, vambora. Vamos raidar uma outra base ali, troca. Acho que ele tá online também. Esperar um pouquinho até pro loot sumir. Bom, troca, acabei encontrando a outra base aqui do lado. Eu vou aproveitar, vou raidar ela também, galera. Tem que acabar com esse loot de raio, né, troca. Então o que tiver na frente, vamos whipar tudo, troca. Tudo. Aba. Porta. É porta. Vamos raidar direto a parede logo. Se tiver outra porta, a gente economiza, né. Beleza. E aí, caramba. Ia economizar se tiver carregado a porta. Ai, Black Nova. Abou a munição. Acabou, já joga fora. Isso aí, troca. Acabou a munição, já joga fora. É assim que funciona. Quando você é um solo pro cá, troca, você faz desse jeito, né. Acabou a munição da arma, você joga fora. Você não recarrega, não. Você carrega um baú de amostra cheio de arma, troca. Aí, acabou a munição, você joga fora. Aí, acaba de novo, você joga fora. E assim vai indo. Platin. Tá esbanjando o loot, né, troca. É assim que funciona, bem. Quando você é um solo focado, você esbanja loot. Você passa inveja nos Platinowski, né, bem. Bom, vambora, galera. Tem uma outra basinha pra raidar. O cara tá online. E vamos lá, né. Será que vai ficar de noite que já no deserto, troca? No deserto fica um pouco meio escuro, ó. Bom, chegamos aqui na base do Platinowski já, troca. Eu chamei ele pra amizade, galera. Deve que acabei descobrindo onde que era a base dele, tá. É por isso que eu já vim direto aqui na base dele. Eu fiz amizade com ele, ele saiu da equipe. Eu até ia fazer amizade com ele, troca. Ele levar ele pra minha base, ele ia ficar lá. Porque já vai acabar o servidor, né, troca. Eu ia levar pra minha base, ia ficar lá. E dar loot pra ele, pra gastar lá. Mas ele pegou e saiu da amizade. Eu marquei onde tava a base dentro, troca. Já vim correndo, bem. Ó, eu dei um bugzinho aqui, velho. Ah, bicho. Platin. Bom, será que não tem nada aqui, não, troca? Meu Deus do céu. Ele tá farmando, troca. Será que ele não vai dar liberação não, meu Deus do céu? Não, vou quebrar tudo aqui. Se tiver que ver, eu vou quebrar tudo também. Acho que eu vou whipar essa base aqui na bomba, galera. Vou gastar todo o meu loot aqui só pra raidar essas paredes. Fazer a base cair no chão. Aí o Platinowski fala, mas afro, no Platinowski não tem como whipar a base. Tem sim, Platinowski. É só você ter bastante bomba e você vai quebrando tudo quanto é parede que você vê, velho. Ó, aban. Oxe, tropa. Era ele, ó. Agora ele vai alugar. Nossa senhora, essa barréia de tropa vai dar 337 de dano. E ele tá com um capacete lindo, ó. Caraca, tropa. 337 na cabeça. Como é que fica vivo desse jeito, bem? Aí ele quer dizer, libera, 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 morre, vai embora. Platinowski, pera aí, topa, bem. Muito obrigado, Pelúdo. Tamo junto, nós. É o dono da base. É assim, tropa. Caraca, coitado. Deve ter visto essa notificação e já veio correndo pro servidor. Meu Deus, eu tô tomando um raid. Socorro, bem. O negócio não adianta mais, Platinowski. Ó, já era. Ele vai voltar aqui ainda, tropa. Vai fazer igual o outro. Ele tem a chance de nascer na cama. Não, a cama acho que eu já quebrei, né? Deixa eu ver aqui. Pira a cama. Ó, já nasceu de novo. Vou fazer pólvora aqui, galera. Fazer munição. Vou usar a própria bancada dele, coitado. Deixa eu matar ele aqui de novo. Platin. Tem que cuidar, tropa. Por mais que o cara esteja pelado, pode ser que não seja ele, né? Aqui não tem como você olhar a repórter. Não tem como você ver quem que é. Aí meio que complica. Tá aqui dentro? Não tá? Tinha pegado a arma já. Beleza. Ah, tá dentro da base. Tá querendo trancar. Quer ver? Certeza que tá querendo trancar a base, coitado. Ei, Platinowski. Você tá tomando um hardback. Você não faz... Oi, Platinowski. Vamos fazer amizade. Vamos. Oxi. Ah, não quer fazer amizade não? Então você vai fazer amizade com a minha bala agora, ó. Toma, você tem que pegar a arma com a bosta. Platinowski, peito alto, bem. Falei que queria trancar a base. Ele vai nascer perto de novo. Ele não tem a chance de nascer perto da morte, né? Perto onde morreu. Beleza. Fazer munição. Bom, vambora, galera. Ó, o Platinowski voltou, hein? Platinowski voltou, tropa. Até lá, atrás da árvore, ó. Ei, Platinowski, tô te vendo aí, bem. Ei. Coitado, tomou só um de 18. Vou pegar esse outro cavalo aqui que já tá morrendo. Vambora. Se ele der um soco no cavalo aqui, o cavalo já morre, tropa. Ó, 30... Nossa Senhora. Ele tá com 5 de vida, coitado, do cavalo. Oi, Platinowski. Surpresa, bem. Ruxa em fome. Coitado, tá apavorado, tropa. Fio da mãe. Botou um cavalo ainda. Fiquei liberado na minha bosta. Você vê que ele tá com madeira na mochila? Quer ver? Tá querendo trancar a base de qualquer jeito, tropa. E agora ele não tem mais chance de nascer perto. Agora ele vai ficar dando... Ah, eu falei, ó. Ele vai ficar dando liberação e até nascer perto da base, coitado. E pior que aqui no deserto, dificilmente você nasce no deserto, tropa. A maioria das vezes você nasce no meio do mapa. Onde tem floresta. Até no gelo você talvez nasce, mas no deserto que é bem difícil, pô. Bom, galera. Acabei encontrando o dropzinho aqui, tropa. Perto da minha base. Vamos raidar o drop. Quer dizer, vamos raidar o drop. Pegar o drop, né, tropa. E já aproveitar e abrir aquela base ali no meio, tropa. Vamos lá abrir o drop rapidinho. Vamos dar uma olhadinha em volta, né, galera. Ver se não tem ninguém. Pronto. Abrir o drop, 10 minutos. Pra me raidar essa base. E a base bonitinha, hein, galera. Caraca, tropa. É a base mais bonita que eu vi até agora no proletivo. Abando. Ih, joguei a bomba errada. Ah, tropa. Joguei a bomba errada. Não é possível. 4 C4 joguei fora. Ah, bam. Beleza. Caraca, tropa. Que basezinha bonitinha, hein. Gostei dessa base aqui, tropa. Gostei mesmo. De verdade, galera. Gostei dessa base. Ela é bonita e bem pequenininha. Ah, bam. Catinha. Cadê você, bem? Caraca, galera. Que base bonita, hein. Eu gostei, galera. Sinceramente, gostei dessa base aqui, viu. Gostei, gostei mesmo. Abando. Abando. Explodiu-se. Não é explodiu, não, tropa. É explodiu-se. Bom, em cima, na parte de cima não tem nada. Vamos entrar na parte de baixo. Abando. Miradinha, ver se não tem ninguém no drop. Está dentro do drop, o cara me matar, porque o cara pega muita bomba ainda, tropa. Falta bastante bomba para gastar ainda. Gastando dinamite agora, né, tropa. Para acabar um pouquinho com essa dinamite. Tem muita dinamite ainda na mochila. Gastar um pouquinho de loot, né. Galera, gostei dessa base, tropa. Vamos fazer uma base desse jeito que vai a minha. Só que parei de dupla, né, tropa. A parei dupla fica um pouquinho melhor, né. O que tem aqui? Vamos ver, vamos ver. Não tem nada. Bom, é isso, tropa. Vamos lá pegar o dropzinho agora. De loot mesmo não vou pegar nada não, galera. Não compensa não. Mas gostei dessa basinha aqui, viu, tropa. Depois eu vou olhar de novo esse vídeo. E vou fazer uma base. Obviamente, vou melhorar bastante ela, né, tropa. Mas eu vou fazer uma base desse estilo aqui, ó. Você faz a entrada pela parte de cima. Ó, o tropa já abriu. Vamos ver o que que veio. Caraca, mais 20 ember, galera. Meu, a Mirjão Canabra. Ó, roupa de estilo. Quer dizer, roupa de choque, né. A roupa mais forte do jogo. O que mais que veio? Sniper. Não, vou pegar tudo esse loot aqui. Depois eu jogo fora. Caraca, tropa. Parece que veio a Sniper completa. Vou até jogar a minha fora. Tá quebrando, ó. Ó, veio a Mir-8x, Sniper. O pente aumentado. E a boca. Caraca, tropa. Vem a Sniper completa, ó. A barrete. Essa aqui é a mais forte, ó. Essa boca aqui é a mais forte, tropa. Essa aqui aumenta o dano. E essa aqui só diminui o recuo. Essa outra aqui é a mais forte, tropa. Bom, vambora então, galera. O servidorzinho já vai acabar. Vamos lá pra base, então. Vamos esperar os últimos segundos. Aí, galera. Falta apenas 52 segundos pra acabar o servidor. Vamos esperar aqui então, né, B. Tem um carrinho aqui em cima da minha barra, tropa. Mas carrinho aí eu já... Amanhã eu vou postar um vídeo pra vocês. Amanhã ou depois, tá, tropa. Eu posto vídeo pra vocês explicando sobre o que eu fiz aqui, viu. Pronto, tem uma malacutaia aqui, viu, tropa. Então já fica ligado no vídeo aí, bem. Amanhã ou depois já trago o vídeo pra vocês aí, tropa. O que aconteceu com esse carro aí. Por que esse carro tá aqui em cima, viu. Logo, logo que vocês vão saber, bem. Bom, 12 segundinhos, tropa. 10. E vai acabar. Acabou o servidor. Boa, Pratina. Sessão terminada. Beleza. Ó, primeiro lugar. Obviamente, né, Pratina. A gente já sabe, né, B. O Alfa é o melhor do mundo, bem. Ó, recompensa. Caraca, tropa. 2 mil de moeda. Top demais, galera. Gostei. Gostei, tropa. Nunca mais eu saio no começo do servidor. Só saio no final do servidor agora, tropa. Bom, então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Deixa seu like.